Bom dia a todos, ó meu menino Moro. Passou a noitada? E a noitada, Moro, como que foi aí? Peguei umas oito e lá foi na batida. É isso aí, ó. É isso aí, o menino Fubenga tá por aqui também. É isso aí, ó. Bom dia a todos. É isso aí, ó. Hoje vem pra tinga, as amarelinhas daqui a pouco tá por aí. É isso aí, ó. Bom dia a todos, hein. Volta pra cima, bom dia pra vocês aí. É isso aí, ó. Volta pra cá.